Hoje a gente vai assistir uma super batalha da Slow Celine vs o Chef Pigster! Galera, olha só a Slow Celine tá correndo atrás do Chef Pigster! Não, calma, calma aí. Essa Slow Celine, ela é literalmente... Eles estão no filme... O Iluminado... Não, é... É o outro filme... Jogos Mortais! Jogos Mortais! Ela virou o vilão de Jogos Mortais! Que legal! E o Chef Pigster tá ali doidinho, galera! Eles estavam correndo! Então vamos ver se a Slow Celine vai pegá-los! É verdade, ele tá... Gente, ele tá brigando com a Slow Celine! Caramba! Meu Deus! Opa, mas agora parou, galera! Eles têm que fazer alguma missão da Slow Celine! Isso não é a missão da Slow Celine, não! Isso aí é a dos Jogos Mortais! Que no caso ele vai fazer alguma maldade com o xerife Toadster! Acertou! Eita, ele virou... Calma, calma, calma! Ele tava cozinhando, será que era ele mesmo? Não sei! Gente do céu! E agora a Slow Celine chegou pra pegar o Chef Pigster! Eles são amigos! Eles são amigos! Realmente, eles estão brincando no parquinho! Além de tudo, o Chef Pigster acabou esmagando ele! Aham! E agora... Eita, a Bobalina tá correndo atrás de todo mundo! Pegou! Meu Deus! A Bobalina é impostora! Gente, ela caiu no chão! Nabi Nabi foi você! Eita, Laia! Não, eles não tão jogando Among Us! Parece que eles estão jogando Among Us! Gente, eles tão jogando Among Us! Among Us de Gartier Fibambam! Eita, o Nabi Nabi caiu! É verdade, mas agora tá na vez da Opila Bird! Nossa, Opila Bird dá medo! Eita! Gente, o Bomba dá medo! Mas olha só onde ele foi parar! Eita, ele foi correndo mesmo! Porque ele não queria ser morto pelo Opila Bird! Mas agora, gente, olha só, ele apareceu de novo! E agora, eu acho que é ele que é o impostor! Uou, mas você tá... A Zocelini tem o poder do caramujo! É a para do tempo! É verdade! Gente, ele não tava esperando por essa! Mas sobrou só um coquinho! Que isso? Ela virou um coco, pessoal! Eu não acredito! Não, ela não virou um coco! Ela saiu correndo! Eita, que... Gente, a Zocelini tá muito doidona! Nossa! Ela virou um monstro, ela é de tudo! Ué, virou um monstro e tomou... Eita, quem que será o Chef Pigster agora vai... Uou, o xerife Toad, você vai mostrar quem é que manda! Exatamente, gente! Mas até agora, eu não entendi quem é o impostor! São vários impostores! São vários impostores, pelo jeito! Eita, ele tá tentando atirar! Uou, saiu voando! Meu Deus, que história louca! Galera, mas agora ela vai matar ele! Não, 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 não! Acho que ela vai devorar! Ela tá brava, mas olha que ele viu tudo! A Opila Bird viu tudo que ele fez! E aí, nossa, fez maldade com o Nabi Nabi! E agora, nossa, até a bocolina! Todo mundo tá se lascando na mão! Gente! Então, eu já sei, eles vão achar que eles estão sendo mortos pela Opila Bird, mas, na verdade, eles só caíram pra tentar enganar, entendeu? Ela vai falar, nossa, eu acho que todo mundo morreu por culpa dele! Meu Deus, será que é isso? Eu acho que é! E agora, nossa senhora, meu Deus, ele tá falando com o outro! Pegou a faca, pegou a faca! Gente, eu acho que ele era o impostor, então! O Nabi Nabi é o impostor! O Nabi Nabi é o impostor! Caramba! Mas todo esse tempo o Nabi Nabi era o impostor, sendo que a gente viu vários dos outros personagens fazendo maldade também! Calma, ó! Não é o... Carinha! Capstone Feroz não era! É o Bambam! O impostor é o Bambam! Pera, mas ele tá fazendo as tasks! Ele não pode ser o impostor! Será? Ou será que ele tá fingindo que tá fazendo as tasks? Não sei! Ó! É o Nabi Nabi, galera! É o Nabi Nabi, o impostor! Por favor, seja o Nabi Nabi! Vamos descobrir se é ele ou não! Meu Deus! O Bambam tá lascado mesmo! Ele encontrou dois corpos no chão! É, falei? É o Nabi Nabi! Verdade! Você estava certo! Eu disse! Eu sabia! Desde o início! Agora vai ser o duelo! Vamos ver como que... Ai, meu Deus! Mas antes da gente descobrir quem vai ganhar esse duelo, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! E se você quiser ter pelúcias super fofinhas, de Garda e Alphabambam, Rainbow Friends, Alphabet e Lore, Pop Playtime, como faz? Primeiro comentário fixado! Tem um link lá pra nossa loja com Jotóis! Mas agora vamos descobrir quem é o verdadeiro impostor! A gente já sabe quem é o verdadeiro impostor! É o Nabi Nabi! E o Bambam se lascou feio agora! Ele tá pedindo tempo! Não vai dar um impressão pela parte de trás! Gente, eu pelo amor de mim o YouTube! E ela reportou o Nabi Nabi! Vamos ver se ele! Se lascou! Encontramos! Não falou que era um impostor! Não era impostor? Calma, ele tava com uma faca! Por que ele tava com uma faca? Não sei, mas o Nabi Nabi não era um impostor! Quer dizer, então, que o impostor talvez seja a Slow Celine ou o Stinger Flynn! Pode ser, galera! Mas eu fiquei confuso demais nessa grande história! Diga nos comentários quem era o impostor! Por favor! Porque a gente tentou achar que era o Nabi Nabi! Mas eu acho que não é! Não mesmo! Olha só! A Slow Celine comeu! E olha só! Será que ela vai virar um monstro? Ela vai virar um monstro! Bom, a Slow Celine tá virando um monstro, pessoal! Eita, veio o gás de pum! Acabou pra Slow Celine! Ela tá virando super dentuça! Super caramujo! A Slow Celine tá ficando feia, pessoal! Gente, eu insisto na rua! Eu ia sair correndo! E nunca mais ia olhar pra trás! Gente, isso é a pior coisa do mundo! Se transformou numa aberração mortal! Meu Deus! E apareceu o Bambam ali, galera! É verdade! Será que o Bambam vai conseguir salvar a Slow Celine de ser um monstro? Gente, eu não sei! Mas quem tá vendo tudo isso é o Stinger Flynn! Ele vai ter dado um antídoto pra ela, por favor! Ele foi comido pela ela! Meu Deus, gente! É que o laboratório é do Stinger Flynn! Ela foi lá! Só que o Bambam, eu acho que ele vai salvar a Slow Celine! Ele vai dar a poção mágica de reverso, de... a cura! Gente, tomara que dê certo! Vamos descobrir! Mas ele vai ser picado pelas costas! Eita, vai dar ruim! Vai ser... Ui, foi picado pelas costas! Aê! O antídoto funcionou, pessoal! Ela tá revertendo! Por favor, reverte! 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 Reverteu! Gente, ela voltou ao normal! E tudo isso não se passava de um filme! Não, me enganaram! E o diretor era o Captain Phetals, além de tudo! Me enganaram! Me enganaram! Não pode! Mas agora, galera, tem uma menina muito bonita aparecendo aí! Quem será que é? Quem é essa menina bonita? Olha só! É a Senhora Cobra! Ela é o novo Garden of Bambam Impostor Hunter! Gente, será que ela é uma caçadora de impostor? Eu acho que é, pessoal! E agora... Eita, Laia! Será que ela vai se apaixonar por alguém? Não! Ela vai devorar o pessoal! Gente, ela tá usando o seu rabinho pra fazer o negócio! Nossa! Foi embora, foi embora, foi embora! Peguem ela! Eita! Nossa Senhora! Esquivou, esquivou! O Nabi Nabi! É o Nabi Nabi? Ou é o Captain Phetals? Eita! Ó, o Bambam não é porque o Bambam... Ó, a caçadora tá vendo tudo! É azul, pessoal! Quem é azul? Quem é azul? É o Captain Phetals! Será que é o Captain Phetals? Ou o Nabi Nabi também pode ser o Nabi Nabi? Ou o personagem novo! É... Qual? Não sei! Mas enfim, gente! Eu confio que a caçadora vai encontrar quem é o verdadeiro culpado! Gente, ela olhou agora e ela pegou a arma! Olha quem é o verdadeiro culpado! Tá explicado quem é o verdadeiro culpado! E agora ele vai tentar desviar de tudo! Que? Não! O Stinger Flynn tava ali e ele ia pegar o Stinger Flynn, mas aí ela chegou! Gente, ela chegou mesmo pra botar a ordem! E agora ele tentou atirar e não deu! Não mesmo, gente! Olha só! Ele jogou longe e agora ela saiu correndo! Porque ele tá morrendo de medo da caçadora! Nossa, chegou a caçadora! Deu! Uou! Que isso, pessoal! Tá acontecendo muita coisa! Pegou! Uau! É uma super batalha! Galera! Eita! Foi lá pro espaço! Olha a caçadora super forte! Vilã nova do Gatia Boba 4! Ela não é vilã! Ela salvou!